Bem-vindo ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre os detalhes sobre a lei de inquilinato. Algo que está modificando todas as relações entre locatário e locador. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o Mário Cervera, que é um especialista até onde eu sei em ações renovatórias. É isso mesmo, Mário? Eu sou especialista no direito, na questão dos direitos dos lojistas, vamos dizer assim. É meu último livro de direito, se chama Ações Renovatórias e Revisionais em Shopping Centers. Só uma curiosidade, renovatória, o que significa isso para quem é leigo ainda nesse assunto? É renovatória, nas minhas palestras eu digo que a coisa mais importante que existe para um lojista saber, para um locatário saber locações comerciais. Renovatória é o direito do lojista de renovar o seu contrato através do judiciário. Então quem tem contratos de cinco anos ou mais, para preservar o seu ponto comercial, que é a sua vida, ele tem que entrar com uma ação judicial de um ano a seis meses antes de vencer esse contrato de cinco anos. Ele tem que entrar com uma ação contra o locador? O locador, é. Isso hoje em dia, a gente fala uma ação contra, parece que é um absurdo, não é nada demais. É o direito dele. Do mesmo jeito que o locador tem direito de entrar com uma ação de despejo quando o locatário não paga o seu aluguel. Agora, Mário, você que tem uma profunda atuação dentro do mundo do franchising, você vê muitas redes perdendo pontos por falta de ações renovatórias? Olha, eu fiquei até arrepiado. Realmente, eu estou completando esse ano 37 anos de carreira e fico impressionado, Pedro. Como é que é possível alguém perder um prazo de uma ação renovatória? Porque o lojista tem que ter o contrato assinado, tanto por ele como pelo locador, até esses seis meses antes. Agora, Mário, e essa nova lei do inquilinato, que até onde eu sei também não é uma nova lei, são só alterações no texto original da lei? Isso. O que tem de realmente diferente? O que isso vai mudar na vida do locador e do locatário? Olha, na minha opinião, são três pontos principais que vão prejudicar muito os locatários. Eu dei diversas entrevistas a respeito e vou te dizer quais são os pontos. Primeiro, é bom deixar claro que essa lei vai começar a vigir agora dia 25 de janeiro. Antigamente, um locatário poderia atrasar o seu aluguel e usar do judiciário para purgar a mora, quer dizer, ele sofre uma ação de despejo e pede para pagar. Duas vezes no período de 12 meses. Hoje, a partir do dia 25, ele só pode ter um atraso em 24 meses. Quer dizer, o que era? Duas vezes em um ano, passou para uma vez em 24 meses. Quer dizer, se o lojista, se o franqueador, com as suas próprias lojas ou com os seus franqueados, não avisar isso para os franqueados, que o brasileiro estava muito acostumado a dar um chequinho para frente, não pegar documento que estava dando cheque para pagar o aluguel, pagar tudo no final do mês sem multa e tal, acabou essa brincadeira. Mas não tem contrato que vai te proteger dessa nova regra da lei do inquilino. Não, existe contrato que vai te proteger. Se atrasou uma vez em 24 meses, na segunda você pode ser despejado. Então, o que eu oriento, quando o locatário não tem o dinheiro para pagar qualquer problema que aconteceu dele não poder pagar o aluguel, que ele peça para o locador um prazo, mas por escrito, para ficar claro que o locador concordou que deu aquele prazinho para ele pagar o aluguel. Você falou de três aspectos fundamentais. O primeiro foi justamente sobre o prazo que você tem uma vez a cada 24 meses de atraso. Quais são os outros dois? O segundo ponto que eu acho fundamental e que vai prejudicar muito, muito, muito os lojistas, aí só na área comercial, é numa ação renovatória. Conforme eu te falei, o lojista propõe a ação renovatória. Vamos dizer que ele propõe na hora certa, a ação está perfeita. Por um erro do juiz, do juiz, porque o juiz pode errar. O juiz é humano como nós somos humanos. Se o juiz der uma sentença equivocada, ele despeja atualmente pela nova lei, agora a nova lei não, com essa alteração, a partir do dia 25, o lojista em 30 dias. Antigamente... Ou seja, ele não tem mais nenhum prazo extra para ficar no imóvel... Ele pode até entrar com recurso para o tribunal. Pode, não perdeu esse direito. Mas o juiz, em primeira instância, já despeja em 30 dias. Agora, Pedro, eu te pergunto, como é que o Lula... E como é que era antes? Só para eu entender. Antes era assim, era o juiz após o trânsito em julgado. Quer dizer, até Brasília poderia despejar o lojista em seis meses. Esses seis meses passaram para 30. Todo mundo falou seis meses para 30, está bom. Mas acontece que é... Tiraram as palavras, trânsito em julgado, e parece que ninguém percebeu. Quer dizer, mesmo o xilogista apelar, ele já está fora do imóvel. E o terceiro ponto? O terceiro ponto foi amplamente divulgado. Houve uma reunião no meu escritório, com muito orgulho, me procuraram. As maiores âncoras do Brasil, todas, assim, assim, para dizer todas, vamos dizer 90%, se reuniram apavoradas com esse terceiro ponto. Com essa alteração da lei do inquilinato, a partir do dia 25, numa ação renovatória, Pedro, você é obrigado, por lei, a você fazer uma proposta do valor do aluguel. Vamos falar 10 mil reais. O shopping ou o locador de rua pode falar, olha, eu não vou renovar porque eu tenho 15 mil. Tem alguém, é uma proposta de terceiro melhor, que já existia na nossa lei. Só que houve a seguinte modificação. Não, mas eu proponho 15. Então, por exemplo, eu sou uma rede e você é um locador. Eu tenho um aluguel de 8 mil reais por mês e a gente está para vencer. Aí eu te ofereço 10 e você, que é locador, está falando para mim, não, por menos de 15 eu não alugo. Porque eu tenho alguém que tem 15 e comprova aquilo nos autos que tem alguém que tem 15. Muito bem. Ou você cobre os 15 e continua, ou você vai embora porque você não tem condição de pagar 15. Porque o seu ponto de equilíbrio econômico e financeiro vai para o espaço, junto ao custo de ocupação, acabou, não vale a pena você continuar por 15 mil reais. Muito bem. O juiz também despejou o logista em 30 dias. Acabou a palavra trânsito e julgado. Então, mesmo que você ganhe no tribunal lá, explicando que você já está fora do ponto. Você já está fora do ponto. E como é que você volta? Você já imaginou? Olha que loucura. Como é que você volta, não para o Mosca Freire? Mário, o que o franqueador e o franqueado podem fazer para tomar conta, para que essas alterações não se reflitam negativamente no negócio dele? Bom, ele precisa estar bem por dentro dessas alterações. Precisa explicar para os seus franqueados o que aconteceu e mudar os conceitos. Eventualmente, fazer um contrato maior, que era de 5 horas, fazer de 10, para dar renovatória, não correr esse risco. Então, começar a pensar em mecanismos para se adaptar a essas alterações legais. Mário, queria agradecer a sua presença. Obrigado por ter trazido todo esse conteúdo para quem está assistindo o nosso programa. Foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, Pedro. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.